Achei que você era diferente Mas como todos me decepcionou Depositei em você diversas fichas Bem na hora em que a máquina quebrou Um discurso Vagabundo Seu anjo Preparo mais um Pra contar Depois que percebeu que era um erro Continuou e não valorizou Arrancou sua raiz Deixou buracos Ferida que ainda não se caprizou Um discurso Vagabundo Seu anjo Preparo mais um Pra contar Pra contar Um discurso Vagabundo Vagabundo Seu anjo Preparo mais um Seu anjo Preparo mais um Seu anjo Seu anjo Preparo mais um Seu anjo Seu anjo Seu anjo Obrigado.